Fala galera, tutorial rápido aqui no canal da Wildlife Ceará Vou fazer umas iscas de fogo, agora no final de semana na Tucunduba A gente acabou com todas as iscas de fogo que tinha E o que eu vou precisar? Uma panela pequena, água dentro pra fazer um banho-maria Uma lata, pode ser também metade de uma lata de refrigerante cortada no meio E alguns palitinhos pra você não acabar com seus talheres de casa E vela, além daqueles disquinhos ou pedaços de algodão, chumaças de algodão Já eu mostro pra vocês esses disquinhos, eu vou pegar ali e já a gente volta, valeu Água fervendo, o que é que eu vou fazer? Ó, já coloquei uma vela toda quebrada, tá? Posso colocar ela inteira? Pode, mas óbvio que a tua superfície de contato vai ser muito menor Eu já vou quebrar ela todinha Ih, rapaz, quero ir dentro da água Já vou quebrar ela todinha, tá? E aí eu vou colocando ela lá dentro Pode colocar com pavio também? Pode, tá bom? Então, não tem problema Depois você pode puxar esse pavio com Com a sua hastezinha de Opa, embaçou a câmera Com as hastezinhas Eu uso aqui um hachi Até porque eu sei que a madeira é uma péssima condutora de temperatura Então, pra mim, tá tudo certo aqui Deixa esquentar um pouquinho E depois vocês já vão ver ela toda derretida Pronto, a água já tá bem quente Então, agora é só deixar ela fazer o trabalho dela aqui E depois a gente começa a colocar o algodão O que seria esse algodão? Eu tanto posso ter esses disquinhos, tá bom? Aqueles disquinhos de algodão Normalmente pra tirar maquiagem, né? As mulheres usam A gente também usa no kit de primeiros socorros Você também pode utilizar o chumaço Eu, particularmente, depois desse final de semana Eu prefiro os disquinhos, né? Mas se você não tiver disponível O chumaço também serve Você coloca os chumaços do tamanho que você desejar E depois acondiciona eles Num local fechado pra não pegar a umidade Qual a vantagem? Assim como a vela A parafina segura muito bem O fogo, né? Permanece por mais tempo acesa Então isso é muito bom Pra gente que anda aí sempre no meio do mato Com a parafina praticamente toda derretida É... O que eu vou fazer, tá? Vou começar a pegar os discos Vamos pegar aqui com o rachi mesmo E só jogar lá dentro Esperei Ó A parafina já É... O algodão já tá embebido em parafina Vou virar de lado Guardo um pouquinho Vou lá e tiro Tá? A gente sabe A parafina da vela Ela costuma se solidificar muito rápido Então Vou bater aqui um pouquinho E babau Já veio pra cima do Alumínio, tá? Até pra não sujar aqui Peguei o outro Uma dica Não é legal fazer com o algodão muito grosso Porque vai ficar um bolão de parafina E você não vai ter a fibra pra colocar o fogo Sempre que você for tocar fogo nesse tipo de disquinho Você precisa abrir ele, tá? Então você puxa Nas pontas dele E já... É... E já toca fogo Então pode ser com a pederneira Como também pode ser com Um isqueiro, né? Que porventura você tenha dentro do seu kit Tá bom? Esse daqui Como é que eu faço? Eu já fiz ele grande Então não é... Da outra vez que eu fiz Não ficou tão bacana Assim pra você colocar fogo, tá? Então eu vou embe... Vou deixar ele... Embeber um pouquinho E depois... Opa, tá caindo E já vou tá pingando Ó, tirei E beleza Vou tentar deixar ele mais esparramado aqui um pouquinho, tá? Pra não ficar aquele negócio grosseiro Que eu fiz da outra vez E... Vamos lá Depois eu acondiciono Não pode ser num saco plástico bem fechado Ou algo do gênero É isso aí Um tutorialzinho rápido De como você fazer uma isca de fogo Com algodão e parafina Simples Sem maiores problemas Tá? Esse daqui ainda tem bastante fibra aqui Que eu posso guardar E deixar como local Pra fazer fogo, tá? Depois a gente tentou outra forma Inclusive de potencializar Como objeto inflamável Esse daqui ficou sem Até porque eu não tenho mais parafina aqui Mas já deu uma quantidade bacana E seis iscas Que eu posso utilizar no meio do mato Tamo junto Se você gostou Deixa o like aí embaixo Se inscreve também no canal Tá? E não esquece de acessar Nossas redes sociais O Facebook e o Instagram Da Wild Life Ceará Valeu E vamos pra natureza Um abraço E aí E aí E aí E aí